Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Acabei de descobrir. É isso. Cara, e me fala aí você, o que é que tu faz com o Dino? Ah, mano, a gente... Ah, é que pergunta... Ah, mano, a gente... Eu faço mídia, câmera, tudo que ele precisa, eu sempre tô ali, eu ajudo na parte de patrocinadores, agenda... Braço direito. Amizade, tudo, braço direito, exatamente. Tudo que ele precisa, eu tô aí sempre pra ajudar da melhor forma possível. É bom demais ter um... Quando o cara que tá assim, teu braço direitão, é teu amigo, né? É, é bom demais. Tem que ser, né, mano? Que você fica muito tempo perto, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, 24 horas. O cara viaja, tu viaja. Cada um peido, tu cheira. Tem que me aguentar pra caralho. É, tipo isso. Os peidão de albumina. Nossa, velho. É osso, mano. É osso. Já eu não posso ser teu amigo, né? Por quê? Eu tenho que acabar com a vida dele. Tem que acabar com a vida dele, mas ele quer que você acabe com a vida dele. Ele meio que... É pra isso, né? Isso. E os caras estavam contando a história aqui que tu é forte pra caralho. E como é que tu não parece forte pra caralho? Aí é que tá. Tu parece forte. Que não me serve de nada essa força. Então, tu é... Tu parece... Olhando assim, ah, maluco, é forte. Não, força. Não sei se eu quero brigar com ele. O Dino, com certeza, eu não quero brigar com ele. Ele é forte pra caralho. É diferente, entendeu? É aí que mora o perigo. Onde é que mora o perigo? É aquele que tu acha que não, mas ele pode acabar com a tua vida. É o tamanho do documento, né, mano? Mas é que força é uma capacidade independente. Realmente a força e a pertrofia não necessariamente estão ali. E é o que a gente tenta tu brincando. Pô, faixa bota... Faz supino com um halter de 70 de cada lado. Eu falei... Grande berda, né? Queria ter eu ter massa muscular e não ter essa força, né? É mais difícil. Isso é genética, já falando. Tu com menos peso, tu produzir mais resultado. Com menos comida, tu ter mais resultado. Mas será que na selva? Na selva eu acho que tu tem vantagem, né? Solto na selva. Se quiser sim, mano. Depende, né? Da caristenia do Ramon é foda, né, mano? Verdade, o Ramon fez uma graça de graça. É, caristenia e outra. Eu sou nascido e criado na selva, né? É outra coisa. Aí fudeu, mano. Caralho, ó. Verdade máxima. É um pontinho só pra mim aí. Cara, literalmente o dino. O dinossauro, porra. Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Franceli Matos, o Hoodboy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. E o melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Ruger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. E aí 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 E aí